Nós estamos aqui em Custódia, no interior de Ternambuco, e esse é o eixo leste da transposição do Rio São Francisco, que vai trazer água para quem precisa, numa estiagem grave de mais de 5 anos. Ficamos muito felizes de ver que os equipamentos, as tubulações, as bombas que foram utilizadas no cantareira, agora estão servindo a população do interior de Ternambuco, da Paraíba e o Ministério da Integração Nacional. Ajudar o Brasil é nosso dever.